Este planeta alienígena é trazido a você pela Campyre Technology, que atualmente está vendendo seu novo software Campyre Blaze. Para mais informações, confira o link na descrição, ou fique por aqui até o final do vídeo. Da última vez, vimos como o interior continental seco resultou na formação dos primeiros desertos, tundras e áreas sazonais, todas caracterizadas por temperaturas extremas, baixa precipitação e baixa biodiversidade. Mas embora o clima em constante mudança tenha remodelado grandes porções da paisagem, existem algumas áreas que ainda experimentam um clima adequado para sustentar florestas exuberantes, como tem feito desde a invasão de terras há mais de 100 milhões de anos. A maior parte dessas áreas ocorrerá ao redor do Equador, que, por ser mais ou menos perpendicular aos raios solares, recebe os maiores níveis de radiação solar por unidade diária de qualquer latitude do planeta, o que além de fornecer mais energia para a fotossíntese, mas também resulta em altas temperaturas constantes com pouca ou nenhuma variação sazonal. Em áreas próximas ao oceano, esse calor causará níveis extremamente altos de precipitação, com algumas regiões, como a costa leste do supercontinente Abarlavento das Montanhas, recebendo de 2 a 5 metros de chuva todos os anos. A ampla luz solar e água promoverão o crescimento abundante de plantas, sendo as árvores daqui algumas das maiores do mundo. Um clado de xilófitas endêmico dessa área pode se especializar por atingir tamanhos enormes, garantindo que tenham a maior exposição à luz. Para fornecer suporte e estabilidade adicionais, suas raízes podem crescer para fora para formar uma base mais ampla, como as raízes de contraforte vistas em muitas árvores da floresta tropical na Terra. Essas raízes também ajudarão a árvore a coletar mais nutrientes em uma área mais ampla, o que será especialmente útil, uma vez que a chuva constante lixivia uma grande parte dos minerais do solo. Para evitar que a chuva se acumule ou danifique suas folhas, eles podem desenvolver sulcos especiais ou pontas de gotejamento para estimular a água a escorrer rapidamente das folhas e cair no solo da floresta. Para maximizar a dispersão, o gametângio que brota ao longo de seus troncos pode crescer em longos ramos, de modo que os esporos caiam o mais longe possível da planta-mãe. Com todas essas adaptações, essas xilófitas se tornarão algumas das árvores mais altas do planeta. Variando de vinte a quase cem metros de altura. E por isso as chamaremos de altífitas. Essas árvores desempenharão um grande papel na definição dos ecossistemas da floresta tropical, dividindo-os em camadas distintas. Incluindo o solo da floresta ao pé das árvores, o sub-bosque entre os troncos e galhos baixos, e a copa dentro da densa folhagem ao redor do topo das árvores. Embora todas as florestas compartilhem essa estrutura até certo ponto, o tamanho das altífitas acentuará essa estratificação e fornecerá uma densidade maior de nichos do que qualquer outro bioma, e com mais de 100 milhões de anos de evolução ininterrupta sob um clima imutável e hospitaleiro, os habitantes terão tempo de sobra para se especializar em cada nicho que a floresta tem a oferecer. Resultando na maior biodiversidade de qualquer habitat do planeta, com a floresta tropical oriental sozinha respondendo por até 10% de todas as espécies terrestres. Uma das principais diferenças entre cada uma das camadas da floresta tropical é a disponibilidade de luz solar. A grande maioria da luz é bloqueada pelo docel, com o resto filtrando pelo sub-bosque, de modo que apenas 1 a 2% dela atinge o solo. A maioria da vegetação rasteira terá dificuldade para crescer com essa luz fraca, então o solo da floresta é surpreendentemente aberto e sem vegetação rasteira. No entanto, neste planeta alienígena, os quimófitos têm a vantagem de poderem recorrer à quimiosíntese na ausência de luz, que, embora não seja tão eficiente quanto a fotossíntese, ainda fornecerá energia suficiente para sustentar um tapete de plantas menores ao longo do solo. Apesar disso, o solo da floresta ainda será bastante espaçoso, talvez o suficiente para acomodar animais bastante grandes como os ancestrais megalobrachides, dromaeupodes e deinognatães, embora as árvores ainda possam ser muito densas para animais especialmente grandes como os titanopodes. A vegetação do solo pode consistir predominantemente de braquifitos, que têm uma proporção maior de sua área de superfície dedicada à fotossíntese e quimiosíntese do que a maioria dos outros clados de quimiófitos, dando-lhes uma vantagem em condições de pouca luz. Como mencionamos anteriormente, as folhas maiores perderão água mais rapidamente por meio da transpiração, e também correrão maior risco de serem danificadas pelo vento. No entanto, certamente não há falta de água na floresta tropical. E as árvores ao redor formam uma barreira impenetrável contra o vento, então as plantas que crescem no solo da floresta podem desenvolver folhas excessivamente grandes para absorver o máximo possível da escassa luz solar. No entanto, a falta de vento também representa um problema quando se trata de dispersão, uma vez que a maioria dos quimófitos depende do vento para espalhar seus esporos e gametas. No episódio anterior, os celófitos foram capazes de contornar as limitações da dispersão pelo vento evoluindo com a polinização assistida por animais ou biótica, por meio da qual os animais que passam têm os gametas da planta presos ao longo de seus corpos e os espalham inadvertidamente para outras plantas no deserto. Este método de polinização é bastante passivo, e não especializado, baseando-se no fato de o hospedeiro simplesmente escovar os gametângios das plantas por acidente. Mas existem meios mais eficientes de polinização que garantem que o polinizador busque a planta intencionalmente. A polinização enganosa, também chamada de mimetismo de dispersão em alguns contextos, envolve a planta produzindo sinais falsos que os polinizadores identificam erroneamente como alimento, abrigo ou qualquer outra coisa de interesse. Por exemplo, orquídeas drácula imitam a aparência e o cheiro de cogumelos para atrair mosquitos de fungo. Flores de carniça como a rafflesia aparecem e cheiram a carne podre para atrair moscas carnívoras e besouros, e a orquídea abelha desenvolveu flores que se assemelham a abelhas fêmeas, que atraem os machos em tentar acasalar com eles. Em todos esses casos, os polinizadores são enganados para que façam contato com a planta e fiquem cobertos de pólen, que então se espalha inadvertidamente para outras plantas toda vez que caem no mesmo truque. Por garantir que a planta seja visitada com mais frequência, esse método de polinização é muito mais confiável e eficaz do que o usado pelos chilófitos, então parece provável que também possa evoluir entre alguns dos braquifitos da floresta tropical. As colônias de braquifitos assexuadas crescerão em qualquer área com luz e nutrientes suficientes, formando grandes manchas ao longo do solo da floresta. Em um clado, as partes das plantas que emergem do solo podem evoluir para imitar coletivamente a cor, o formato, e a textura da carne podre, e para exalar um fedor pungente para atrair os necrófagos. O gametângio masculino pode suspender seus gametas dentro de uma camada viscosa em sua superfície externa, que ficará presa por todo o corpo de qualquer animal que vier investigar, e com sorte, será posteriormente depositado no gametângio feminino de outra colônia. Devido à sua semelhança com a carniça, chamaremos essas plantas de carnófitas. E, felizmente para esses carnófitos, haverá muitos necrófagos ao redor para servir como polinizadores em potencial. O clima quente e úmido da floresta tropical acelera a decomposição, de forma que, apesar da enxurrada constante de detritos orgânicos caindo das camadas superiores, o solo da floresta permanece relativamente limpo. Entre os decompositores estarão as necrófitas, que, ao contrário da maioria das outras plantas, não precisam se preocupar com a falta de luz solar no chão da floresta, pois podem obter toda a sua energia por meio dessa protrofia. As necrófitas serão auxiliadas em suas tarefas de decomposição pelos abundantes malacoformes, que permanecem de longe os mais numerosos e diversos de todos os clados animais, compreendendo muitas dezenas de milhares de espécies. Eles também são alguns dos menores animais, variando em tamanho de menos de um milímetro ao máximo de cerca de cinco centímetros, e como tal, eles não podem confiar no tamanho, velocidade ou armadura para defesa, então até agora, eles sobreviveram simplesmente se reproduzindo em grande número, mas os inúmeros nichos oferecidos pela floresta tropical podem levar à evolução de novas estratégias para evitar predadores. Muitas espécies podem desenvolver padrões de camuflagem para ajudá-las a se misturar com as folhas vermelhas e cutículas escuras da vegetação da floresta tropical, mas com dezenas de milhões de anos de especialização contínua, alguns clados podem levar isso a um extremo maior. O mimetismo defensivo ocorre quando uma espécie, denominada mímica, evolui para se assemelhar a outra espécie, denominada modelo, de modo que os predadores são incapazes de distinguir com segurança entre as duas. Se o modelo for uma espécie na qual os predadores naturalmente não teriam interesse ou evitariam ativamente, então o mímico também será deixado em paz, e portanto, se beneficiará de sua semelhança. Isso pressiona os predadores a evoluírem para distinguir com mais eficácia entre o mímico e seu modelo, o que, então, pressiona ainda mais o mímico para desenvolver uma semelhança mais convincente, e com tempo suficiente essa corrida armamentista pode resultar em mímicas e modelos parecendo virtualmente idêntico. Para as malacoformas que se alimentam de serapilheira ou matéria orgânica em decomposição, um modelo ideal para mimetismo serão as necrófitas abundantes que cobrem o solo da floresta ao seu redor, nas quais os carnívoros não terão interesse. Além de uma coloração pálida, eles podem desenvolver um cristo em sua superfície dorsal, uma reminiscência do pequeno meristema vestigial da necrófita, e seus membros desossados podem se alongar para se parecer com as raízes das plantas. Quando confrontados com o perigo, eles podem levantar seus olhos e membros posteriores do chão imitando o gametângio do necrófito, e enquanto eles mantiverem esta postura, e se mantiverem imóveis, a maioria dos predadores simplesmente os deixará de lado. Para contrastá-los com seus modelos necrófitos, vamos chamá-los de necroformas mímicas. Mas outras malacoformas podem optar por uma defesa mais formidável. Muitas espécies na Terra evoluíram para se proteger usando venenos ou toxinas produzidos biologicamente, que podem variar em potência, desde simplesmente deixar um gosto desagradável até matar qualquer coisa que o ingira em poucos minutos. A toxicidade é especialmente benéfica para pequenos organismos que não podem contar com outras formas de defesa, portanto, um clado de malacoformas pode evoluir para produzir uma toxina que causa uma sensação dolorosa de queimação na boca e na garganta de qualquer coisa que tente comê-la. No entanto, envenenar um predador não adianta se a presa morrer no processo, e portanto, em total contraste com as necroformas, é do interesse da espécie venenosa se destacar o máximo possível para que seus predadores possam reconhecê-los e saiba não comê-los. Aposematismo é a sinalização de perigo para um atacante em potencial, geralmente realizado com uma coloração de aviso brilhante, que os predadores aprendem a reconhecer e evitar. Na Terra, a coloração aposemática na maioria das vezes incorpora padrões de vermelho e amarelo, mas em nosso planeta estranho, isso não seria muito visível contra o fundo da folhagem vermelha, então as malacoformas venenosas podem tender para cores azuis ou verdes brilhantes, tornando eles fáceis de detectar, mesmo com a pouca luz do solo da floresta, e garantindo que os membros desse clado, que chamaremos de clorodermos, sejam capazes de comunicar eficazmente sua intoxicação aos predadores. Mas, uma vez que essa associação tenha evoluído, ela estará aberta para exploração por outros clados. Um subtipo comum de mimetismo defensivo é o mimetismo muleriano, no qual duas ou mais espécies venenosas ou bem defendidas desenvolvem exibições aposemáticas semelhantes, apresentando uma espécie de sinal de alerta universal. Por exemplo, as borboletas monarca e visceroi, que produzem toxinas que as tornam intragáveis aos predadores, evoluíram para parecer praticamente indistinguíveis, o que aumenta a prevalência do sinal de alerta compartilhado e oferece mais oportunidades para os predadores associá-lo ao perigo. À luz disso, se outro clado de malacoformas desenvolvesse toxicidade de forma independente, então, em vez de desenvolver sua própria exibição aposemática distinta, eles podem simplesmente imitar a coloração característica dos clorodermos, aproveitando o fato de que os predadores já têm aversão a ela. A presença desse novo clado, que chamaremos de cianodermas, também trará um benefício para os clorodermos, reforçando seus sinais de perigo compartilhados, que serão ainda mais fortalecidos por cada nova espécie que adote a mesma coloração. Uma coleção de espécies que compartilham a mesma coloração aposemática é chamada de anel mimetizador, e pode envolver um grande número de espécies de clados muito distantemente relacionados, como a forma como asas laranja com pontas pretas evoluíram convergentemente entre certas espécies de besouros venenosos, vespas, e mariposas, de modo que os trópicos de nosso planeta alienígena podem ser o lar de muitas espécies não relacionadas de malacoformas venenosas que imitam a coloração de advertência umas das outras, garantindo que cada membro do anel mimetizador seja deixado em paz. Subindo do solo da floresta, a disponibilidade de luz solar aumenta gradualmente, fornecendo mais energia para a fotossíntese e facilitando o crescimento das plantas. A este respeito, as xilófitas têm uma grande vantagem graças aos tecidos de suporte rígidos dentro de seus caules e troncos, que as permitem crescer mais altas do que qualquer outro clado de plantas, mas igualmente, seus troncos altos fornecerão uma plataforma que plantas menores podem usar para atingir alturas que normalmente seriam inacessíveis para eles. Epífitas são plantas que crescem na superfície de outras plantas, passando todo ou parte de seu ciclo de vida fora do solo. As epífitas são particularmente comuns nas florestas tropicais, já que a luta pela luz do sol incentiva muitas espécies de plantas a tirar vantagem das árvores ao redor para fornecer o suporte de que precisam para alcançar as camadas superiores brilhantes. Nesse caso, algumas espécies de caulófitas podem evoluir para aderir seus caules alongados às altífitas, subindo pelo tronco e produzindo uma coroa de folhas, uma vez que atingem níveis altos o suficiente para experimentar níveis adequados de luz solar. E porque eles podem se reproduzir assexuadamente, novos indivíduos se ramificarão de vários pontos ao longo de seus caules, formando uma colônia clonal em forma de teia que lentamente envolve toda a árvore, algo como figos estranhos na terra. Essas epífitas, que chamaremos de reptófitas, terão acesso aos mesmos níveis de luz de seus hospedeiros altífitos sem a necessidade de investir no desenvolvimento de tecidos de suporte rígidos, podendo assim ter um grande sucesso e formar uma grande porção da vegetação do sub-bosque. Algumas espécies de braquifitos podem evoluir para se tornarem epífitas também. Ao contrário dos caulófitos, porém, os braquifitos não têm caule digno de menção, pois seus corpos principais foram reduzidos em tamanho para proteger o meristema, então, ao invés de crescer ao lado dos troncos das árvores como os reptófitos, eles podem nunca fazer contato com o solo em qualquer ponto durante a vida, obtendo nutrientes dos detritos orgânicos caídos que se acumulam ao seu redor, e formando colônias fortemente concentradas ao longo dos ramos. Mais uma vez, porém, essas plantas enfrentarão um grande desafio no que diz respeito à reprodução. Como os carnófitos, eles não podem depender do vento para se dispersar, então eles também podem desenvolver um mecanismo de polinização assistida por animais, mas em vez de usar polinização enganosa, esses epífitos podem atrair animais usando uma abordagem mais honesta. Na Terra, o método mais comum de polinização envolve a planta fornecendo uma recompensa ao polinizador, geralmente na forma de néctar ou alguma outra fonte, ou alimento fornecido por glândulas especiais, ou nectários. Como a polinização enganosa, existe o benefício de encorajar os animais a buscar ativamente a planta, mas ao contrário da polinização enganosa, onde há uma pressão evolutiva sobre o animal para identificar e evitar o engano das plantas, este método incentiva o polinizador a encontrar e se alimentar da planta da forma mais eficaz possível, o que torna a reprodução da planta muito mais eficiente. E aí